ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Saúde em alerta, surto de doença de Chagas em Carauari, no interior do Amazonas, tem relação com a falta de cuidado no preparo do açaí. 14 pessoas foram infectadas, algumas fazem tratamento aqui em Manaus. Na capital, a preocupação é com a febre chikungunha, 6 de cada 10 pessoas podem contrair a doença. Em Parintins, o homem assalta a embarcação, leva 25 mil reais e deixa documento de identidade no local do crime. Mais caros, carros novos, tem preço reajustado em 2015 e concessionárias apostam no estoque do ano passado para manter os preços. Transporte coletivo, pacote de melhorias em ônibus e terminais, deve ser implantado até o fim do ano aqui na capital. E o Jornal em Tempo também mostra o aumento da procura por academias de ginástica aqui em Manaus. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Fundação de Vigilância em Saúde vai incentivar produtores rurais de Carauari, no interior do Amazonas, a melhorarem o processamento do açaí. Isso tudo é para evitar novos casos da doença de Chagas. O açaí que seu Cabral vende há 28 anos passa por um controle de qualidade que ele mesmo criou. Você bota ele num balde grande, lava ele, depois de todo o lavadinho você bota de molho, ele limpa, limpa bem na hora que vai botando. Ainda usa uma tela grande, aí você tira numa espécie de escorredeira e vai derramando devagar. Se passar uma formiga, você vê. Tomar vinho de açaí é tão comum na Amazônia que em muitos lugares faz parte da alimentação local. Só que ele está diretamente relacionado à doença de Chagas. O barbeiro que transmite a doença muitas vezes é triturado com o fruto na hora de extrair a polpa. Foi o que aconteceu em Carauari, interior do Amazonas, em 2010 e se repetiu este ano. Produtores rurais teriam batido o açaí junto com o barbeiro, o besouro transmissor da doença de Chagas. 14 pessoas foram infectadas, algumas fazem tratamento aqui em Manaus e outras estão com suspeita da doença. Se fez a interceptação dessa produção de açaí, principalmente desse açaí rural, e hoje está se trabalhando mais no que de respeito à educação e saúde, à vigilância sanitária municipal no sentido de eliminar totalmente qualquer outra possibilidade de transmissão. Técnicos da Fundação de Medicina Tropical e da Fundação de Vigilância em Saúde fazem uma campanha educativa em Carauari para incentivar que o processamento seja mais cuidadoso. Na hora de comprar, quando for artesanal, tem que ficar de olho na procedência. Por causa da qualidade, que é bem limpinho, é tudo limpo, né? E a gente sempre vem aqui comprar. O industrializado, por ser pasteurizado, elimina as chances de contaminação. Se houver uma boa higiene, não é preciso ter medo de tomar açaí. Pois é, e ainda falando em saúde, depois de quatro casos de chikungunya confirmados no Amazonas e vinte e dois casos suspeitos, a preocupação aumentou. A doença pode se propagar no Estado e medidas de prevenção começaram a ser tomadas. Uma pequena larva e graves consequências. Júlio teve dengue e não quer passar por isso de novo. É difícil, né? É muito ruim, né? O que você sente? É dor nas colunas, nos esticulares, né? Dor de cabeça, febre. É ruim, né? É muito ruim demais. É difícil. Mas casos de dengue no Amazonas reduziram 58% nos últimos dois anos. A preocupação agora é com a propagação da febre chikungunya, transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Sem prevenção, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, seis de cada dez pessoas que moram em Manaus podem ser infectadas com a doença. O Amazonas tem quatro casos confirmados, 22 casos suspeitos, 12 descartados e seis em análise laboratorial. Até agora, todos os casos confirmados são de pessoas que vieram de outros países contaminados com a doença. A preocupação é porque no Amazonas o risco de propagação da chikungunya é alto. E temos pessoas que vêm de outros estados, de outros países aqui, com esse contato direto com a Venezuela, com o Caribe, onde tem casos, o Norte. Pessoas, enfim, que transitam por nossa cidade, que vêm de locais onde existe a doença. Portanto, se temos o vírus, se temos as condições e temos o mosquito, a doença certamente chegará a Manaus. Medidas de prevenção estão sendo adotadas pela FVS e Secretaria de Saúde de Manaus. De porta em porta, os agentes de endemias fazem o monitoramento. Nós visitamos e fazemos a nossa inspeção, colhemos, orientamos, fizemos o tratamento. Nesta casa, foram encontrados objetos com água parada. Mesmo sem evitar o ambiente ideal para o mosquito, a dona de casa se despreocupada. Preocupante, sim, porque uma criança deve se pegar uma doença já. A gente pensa até que a gripe não é e pode ser a dengue, né? É fatal. Nesta outra, o exemplo, reservatório de água devidamente tampado. Dona Lautelina também está vigilante. A água parada por aqui, nem pensar. Eu posso mesmo botando a água tudo direitinho, né? Se eu pego água no balde, tem a tampa dela. E é bom mesmo prevenir. A doença provoca sintomas parecidos com a dengue, como manchas vermelhas pelo corpo, febre e dores fortes nas articulações. A campanha de prevenção incentiva os moradores a tirar 10 minutos da semana para verificar os locais onde o mosquito costuma colocar os ovos. Prevenir ainda é o melhor remédio. Veja daqui a pouco o aumento do IPI, deixa carro novo mais caro em 2015. E mais, homem assalto embarcação em Parintins. Leva R$ 25 mil e deixa documento de identidade no local do crime. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL